Margarete não sabia mais o que fazer. Ao ver a Sofia, a filha pequena dela, sofrer com mais de 60 convulsões por mês, causadas por uma síndrome genética rara, ela começou a ir atrás de formas de aliviar essa angústia. Um dia, enquanto pesquisava na internet, descobriu que o uso do óleo de cannabis era usado nos Estados Unidos para melhorar quadros clínicos parecidos com o da Sofia. Mesmo sendo ilegal no Brasil, a Margarete foi em busca do que poderia mudar a história da filha. Mas o caso de Sofia é uma exceção no Brasil. O debate sobre a descriminalização da maconha está em alta nos últimos tempos e hoje o Supremo Tribunal Federal volta a pautar esse tema. Falta um voto para formar maioria para descriminalizar o porte da maconha para uso próprio. E sempre que o assunto volta à tona, diversas esferas da sociedade são bombardeadas de fake news, de pânico moral. O tabu cultivado pela legalização acaba prejudicando quem realmente precisa da erva até para fins medicinais. Estudos comprovam que o óleo da cannabis pode ajudar com dores crônicas, TDAH, transtorno depressivo, Parkinson, ansiedade e outros quadros clínicos. Mas para conseguir autorização do uso, os pacientes precisam passar por um longo e cansativo processo judicial. Quarta-feira, 6 de março de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes. E aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa o matemático, é uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a Margarete Brito, que é fundadora e diretora executiva da PEP. Margarete, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao ICL e em detalhes também. Obrigada, Gabriela. É um prazer enorme estar aqui. O ICL, mais uma vez, compartilhando um pouquinho da nossa história. E é muito importante porque a gente teve uma decisão, é por isso que a gente vai conversar a respeito disso, de liminares que foram concedidas para o uso da cannabis com fins medicinais. Então, para começo de conversa, esse é o mote, vamos dizer assim, para a nossa conversa. Nesses dois casos recentes que foram autorizados no STJ, são quadros clínicos com dor crônica, TDAH, transtorno depressivo recorrente, fobia social, ansiedade generalizada. E você tem uma experiência pessoal, também profissional, muito vasta, de quanto tempo essas autorizações pela justiça costumam demorar. Nesses casos, por exemplo, esses casos que estão no STJ, que foram autorizados, esses dois, eles foram ações que recorreram da justiça estadual. Qual que é a dificuldade para acesso para os fins medicinais? Eu queria te ouvir um pouco, ouvir um pouco da sua história também. Então, Gabriela, a minha história, resumidamente, vou tentar ser bem breve, porque são 10 anos de história. Lá em 2013, eu e meu marido, a gente descobre que a canábis podia ser uma alternativa terapêutica para a nossa filha Sofia, que tem uma síndrome genética rara, que, entre outras coisas, tem muitas convulsões. E no decorrer desse caminho de busca, de dar uma qualidade de vida melhor para a Sofia, a gente descobriu que a gente podia primeiro importar, só que era muito caro, depois a gente descobriu que a gente podia plantar em casa, porque plantar qualquer tipo de planta medicinal, fazer extração e produzir um medicamento caseiro, são costumes e saberes milenares que a indústria farmacêutica meio que tirou isso da população a partir do evento da industrialização dos medicamentos. E aí a gente resgata isso em 2014, e aí a gente começa a entender que é uma alternativa incrível, e a gente começa a fazer na cozinha de casa, auxiliada por cultivadores do conhecido uso recreativo, que a gente gosta de chamar de uso adulto responsável, e a partir daí criou-se uma rede, que na época era conhecida como rede secreta, e conseguimos fazer parceria com universidades, contatos com a Fiocruz, e esse assunto foi crescendo. Em 2016, eu consigo o primeiro habeas corpus no Brasil para plantar, foi notícia em todas as mídias escritas, veículos, e aí começou a criar precedentes, depois logo em seguida tiveram mais dois, três, hoje eu já perdi a conta, toda vez que eu pergunto para os principais advogados que trabalham com isso, cada um me diz um número, mas enfim, já ouvi falar que tem mais de mil pelo Brasil todo, muitas pessoas que conseguem não divulgam, porque ainda tem muito preconceito, e a epilepsia, que é o caso da minha filha, e das primeiras famílias que lutavam ativamente, em 2014, 2015, até retratada num documentário bastante conhecido, que é o Ilegal, a Vida Não Espera, era de epilepsia, mas depois a gente foi descobrindo que a cannabis podia ser para dor, para Alzheimer, Parkinson, e aí a gente começou a entrar em contato com os médicos e com pesquisadores, e começamos a descobrir que tinha muito estudo, e os estudos cada vez mais crescendo, mas aí, enfim, existe um lado ainda que tem muito preconceito, muitas autoridades contra, então assim, é uma luta diária, então, resumidamente, hoje a gente, através da PEP, a gente atende 8 mil famílias, existem mais de 80 associações no Brasil inteiro, a PEP é uma delas, tem a Brás e João Pessoa, tem a Flor da Vida, a Maria Flor no interior de São Paulo, Cultive na Capital, são muitas associações, e todas brigando na justiça, para conseguir um lugar ao sol, porque foram famílias que se tornaram lideranças nesse universo da canábis medicinal. Não sei se eu consegui te responder. Com certeza, Margarete, você foi a primeira brasileira a receber um HC coletivo individual, justamente essa história que você conta para um remédio, para a sua filha, é por isso que você se tornou também essa referência no ativismo canábico aqui no Brasil, e a sua história é importantíssima, e em um dos casos que a gente está falando agora, dessas decisões no Superior Tribunal de Justiça, um dos pacientes fala sobre o custo desse tratamento para pedir autorização do cultivo em casa. É muito caro, e esse é um ponto importante. Na prática, os remédios à base de maconha aqui no Brasil hoje, eles só são acessíveis para quem tem dinheiro? Então, hoje em dia, existem três possibilidades de acesso para medicamentos à base de canábis. Existe a importação, que é regulada pela Anvisa, pela RDC 660, existem as farmácias, que é regulada pela Anvisa, pela RDC 327, e existem as associações que não têm nenhum tipo de regulamentação. Grande parte das associações, essas que eu nomeei, por exemplo, Maria Flor, Cultive, Flor da Vida, Abrace, são a PEP, são associações que plantam, que cultivam, que judicializaram o cultivo, e que costumam fornecer medicamentos mais em conta. Por exemplo, vou te dar uma ideia de valores. A PEP, por exemplo, a gente tem quatro tipos de medicamentos, um com alto THC, um balanceado com THC e CBD, um com alto CBD, e o outro com CBG, que são canabinoides da planta, que são direcionados pelos médicos para algumas patologias específicas. Todos esses medicamentos custam na associação, na PEP, 180 reais. Por exemplo, o CBG, que é especificamente para algumas doenças, quase ninguém tem, por exemplo. Então, se o médico indicar um CBG, muito provavelmente, ele não vai conseguir por esse valor de 180 reais. Na farmácia, por exemplo, não vem, não tem. Os importados custam em torno de 500, 700, 1.000, 1.500. Então, existe uma diferença, assim, de preço. Além do que, Gabriela, o nosso discurso, para além do valor, é também a questão da sustentabilidade e, eu acho que, da consciência do tipo de produto que você consome. Porque, por exemplo, os produtos importados, os que estão, principalmente os importados, que vêm, na maioria das vezes, dos Estados Unidos, são produtos que a Anvisa não garante 100% do controle. Por exemplo, os produtos da APEP, eles são validados pela Unicamp. Então, o processo de fiscalização não existe, mas a gente, por exemplo, cumpre todas as boas práticas. Além de gerar mais de 70 empregos diretos, de gerar parceria de pesquisa científica com mais de 10 universidades, de ter experiência de manejo da planta no solo brasileiro, mas tudo isso, hoje, por exemplo, não é reconhecido pelo Estado. O Estado ignora totalmente essas iniciativas, porque existe um lado de um preconceito muito forte, que é dizer que você plantar em solo brasileiro, seja esses casos do STJ, que são para determinadas doenças e que as pessoas não conseguiram ter acesso e que seguiram aquele mesmo caminho que eu comecei lá em 2015, 2014, eles acham que é um passo para o uso recreativo, eles não aceitam, eles acham que tem que continuar importando, porque importando eles acham que tem mais segurança com relação a desvio, porque eles não entendem que, por exemplo, o mesmo medicamento que você compra na farmácia, ele é produzido através de uma planta que são as plantas que as pessoas usam para fumar, por exemplo. Então, a gente tem que ter um trabalho de educação muito grande, eu acho que é esse o motivo do programa, da gente entender, dá uma planta aí, o João, da gente entender que essas plantinhas aqui, elas vão crescer, vão produzir flores, dessas flores, a gente vai fazer a extração dos medicamentos, mas a substância que tem na flor é a mesma que você ingere via diluição em óleo, azeite, qualquer outro veículo e é a mesma quando você coloca num vaporizador e faz a vaporização. A diferença de um e de outro é o tempo de ação, é a durabilidade, que aí você pode chamar um médico que ele vai explicar mais detalhadamente sobre os tipos de uso. Então, existe uma demonização da planta há muitos anos, que aí a gente vai entrar numa parte histórica, por que foi demonizada, por que é proibida, para a gente entender de onde vem esse preconceito, que a gente precisa ir até a justiça e se fosse qualquer outra planta a gente não precisaria chegar até o STJ, e a gente está mostrando que é um tipo de medicamento que funciona, a gente funciona tanto que já tem até na farmácia. Qual que é a diferença do produto da farmácia para o produto que a pessoa fabrica em casa e se está funcionando no final das contas? Se esse paciente está dizendo que o resultado para ele está sendo benéfico, por que tem que obrigar esse paciente a comprar na farmácia ou importar isso lá dos Estados Unidos? Eu acho que o capitalismo explica um pouco isso, a visão de lucro explica muito isso, e eu acho que essas associações é um movimento que vai para além da comercialização de medicamentos. As associações são organizações sem fins lucrativos que visam muito mais que não visam isso, não é sobre vender medicamento a PEP, nem a Flor da Vida, nem a Maria Flor, nem a Cultiva, nem a Brace, Santa Canábis, no Brasil inteiro tem associações que fazem esse tipo de trabalho que tem acolhimento, tem entendimento a pacientes, tem distribuição de alimento, tem eventos, tem cursos, a gente ensina, a gente capacita, então assim, esses trabalhos que são ignorados pelo Estado e são negados pela Anvisa, que é a responsável por fazer a regulamentação, ignora, então eu acho que é importante inclusive a gente tentar fazer com que isso chegue até as autoridades, então é importante inclusive o ICL trazer aqui a Ministra da Saúde, o presidente da Anvisa e questionar o que está acontecendo que a gente precisa ficar aprovando o tempo todo que o que a gente está fazendo é bacana. Ainda mais num congresso que é tão conservador e isso eu acho que é muito importante quando a gente está falando disso, eu queria trazer também alguns dados aqui, Margarete, dos pedidos de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para o cultivo de cannabis em casa. Eles subiram mais de 168% em um ano segundo o levantamento do Jota e acho que isso diz um pouco também sobre como que esse debate até no judiciário está se aprimorando nesses últimos anos. Então o total chegou a 51 processos até o fim de outubro de 2023, portanto o ano passado em comparação aos 19 de 2022 e isso foi um precedente a partir das concessões que aconteceram lá no STJ em 2022 que a gente chama de salvo conduto que é um documento em favor dos pacientes. Você me corrija aqui se eu estiver errada. Eu te pergunto como é que isso tudo impacta nas instâncias inferiores e também em relação à regulamentação da Anvisa que foi um ponto que você tocou agora que se espera há tanto tempo e no Congresso que é um Congresso muito conservador para que a gente tenha um avanço na legislação e um enfrentamento desse preconceito também em todos os poderes. Eu acho que tem um impacto super positivo eu acho que o STJ e o STF são as instâncias que decidem por último na época da faculdade dizer que erra por último pode ser também mas eu acho que tem um impacto muito positivo a gente está torcendo agora para esse ano de 2024 o nosso processo chegar no STJ porque por exemplo quando é habeas corpus em geral a grande maioria começou no GCRIM que é Juizado Especial Criminal e lá não tinha nem recurso o meu por exemplo não foi na Justiça Estadual nem na Justiça Federal ele foi no Juizado Especial Criminal igual o Juizado de Pequenas Causas Cíveis mas são para porque você plantar em casa para consumo próprio teoricamente ele seria enquadrado em crime de menor potencial ofensivo ele seria enquadrado no 28 da 11343 então a competência a competência material seria essa alguns outros advogados foram encontrando outros caminhos e enfim hoje tem uma variedade de processos que vão pela Justiça Federal pela Justiça Estadual e chegam até o STJ isso são os individuais são pessoas que entram para plantar em casa que foi o meu primeiro processo para a Sofia depois hoje em dia tem algumas associações iguais a PEMP que entram como a pessoa jurídica colocando no polo passivo a Anvisa e a União que são as duas autoridades responsáveis por regular medicamento porque aí você já passa para um degrau onde você está fornecendo para um grupo de pessoas e teoricamente teria que ter uma fiscalização externa que seria de competência da Anvisa então assim eu acho que os três a gente desde o começo lá de 2014 enquanto ativistas a gente recorre aos três poderes Judiciário Legislativo e Executivo Executivo seria Anvisa o Legislativo a gente tem várias audiências públicas de projetos de lei tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados e no Judiciário a gente está em todos os lugares em todas as esferas sempre abrindo esse tipo de diálogo recentemente eu participei de uma audiência pública pelo mandato do Chico Alencar que foi em dezembro eu nem lembro foi recentemente foi esse ano não foi no final do ano passado onde o representante do Ministério da Justiça pela primeira vez na história declarou que é responsabilidade do Ministério da Saúde regulamentar o cultivo de canábis no Brasil e isso foi inédito quem tiver curiosidade é só acessar a audiência pública Chico Alencar Ministério da Saúde ele assumiu que na lei 11.343 eu acho que é no parágrafo segundo artigo segundo parágrafo único ele diz que é proibido porém para uso medicinal deve ser autorizado de acordo com as regulamentações da autoridade competente é um tipo de lei que requer uma outra norma e tem uma outra norma no mesmo ano de 2006 tem um decreto dizendo que é o Ministério da Saúde o responsável por regulamentar e ele assume essa responsabilidade isso foi uma coisa muito interessante que eu acho que foi um avanço em algo o Ministério da Saúde assumindo então a gente está assim otimista que agora no segundo ano do mandato do Lula que teoricamente deveria apoiar essa agenda do Ministério Medicinal da Cannabis a gente ter por aí alguma novidade e ter de avanço nessa agenda pelo menos do uso medicinal da Cannabis para a plantação para a associação e para esses casos por exemplo que foram concedidos no STJ tem também a questão do Supremo Tribunal Federal que está avaliando a descriminalização do porte de maconha que questiona a constitucionalidade de um artigo da lei de drogas e tem cinco votos a um para descriminalizar o porte e a gente teve um pedido de vista do André Mendonça e seis votos a zero para diferenciar o traficante de usuário que é também uma ferramenta muito importante ela também deve ser definida pelo STF a quantidade de maconha permitida então para além do impacto aqui nesse caso a gente está falando do encarceramento em massa mas o quanto que essa decisão impacta no direito dos pacientes também porque por exemplo no entendimento do ministro de Fernandes do STJ para assegurar o direito desses dois pacientes no começo de ano de 2024 que foi justamente o que motivou a gente voltar a falar desse assunto ele diz o seguinte e eu vou abrir aspas aqui para ele cultivar canábis para fins medicinais não é crime uma vez que não há regulamentação a respeito na lei de drogas fecha aspas então a gente está falando aqui justamente de uma ausência de legislação a respeito disso perfeito eu acho que eu acho que foi um juiz um desembargador que teve uma mente arejada para poder ver isso de uma forma onde ele está pensando na saúde do paciente se o paciente está comprovando nos autos do processo que ele está sendo beneficiado existe uma previsão existe um atraso na regulamentação disso cabe ao poder judiciário enfrentar esse tema para eu acho que suprir essa falta de lei e eu acho que é isso assim teoricamente quem devia estar fazendo isso é no Ministério da Saúde porque está 16 de 2006 para 2023 são o que eu sou ruim de matemática mas assim são acho que 16 anos de atraso então por exemplo o desembargador que julgou recentemente o processo da PEP que negou e disse que era a justificativa a justificativa dele para negar e derrubar a nossa sentença de primeiro grau da PEP enquanto pessoa jurídica produzindo para os 8 mil associados ele disse que ele não poderia decidir porque estaria invadindo competência sobre o como que é o princípio da separação de poderes o argumento dele que ele não podia e diferente disso decidiu o STJ ou seja né eu provavelmente ele está errado e o STJ está certo na minha opinião mas de direito a gente sabe né Gabriela depende da sua cabeça você tem sempre argumentos e justificativas para decidir para si e para não né inclusive você falou a respeito dessa responsabilidade do Ministério da Saúde eu queria te pedir Margarete para explicar um pouco a respeito disso e inclusive a gente virou agora a gente está em 2024 então são 18 anos aí e a gente tem essa esperança do governo Lula pautar essas questões mas ao mesmo tempo a gente vem acompanhando desde o início do governo uma chantagem muito grande do jogo político ali do centrão e isso também interfere diretamente no Ministério da Saúde nos valores do Ministério da Saúde da pasta que são de um interesse muito grande a gente tem uma ministra técnica que é a Nísia Trindade que a gente sabe que teria um interesse do ponto de vista da saúde portanto técnico de pautar essa discussão mas apesar dessa responsabilidade de regulamentar como é que fica essa questão política você acha que realmente tem chance de avançar? Olha o nosso papel enquanto ativista é cobrar mas eu tenho total consciência dessas questões políticas do centrão chantagear por mais que Gabriela por incrível que pareça quando você está lá em Brasília junto conversando fora dos holofotes com os conservadores eles são a favor eles já entendem eles já sabem que funciona só que não dá voto eles jogam para a plateia deles que eles ganham voto é assim é muito é muito um circo sabe o centrão é um circo e eu ouvi sim de pessoas do Ministério da Saúde que por mais que a Nisa seja a favor o Ministério da Saúde é uma das partes que tem mais dinheiro que o centrão está de olho então assim existe sim o receio de não ter apoio inclusive da própria esquerda na hora que ela faltar e colocar isso para jogo então eu acredito que vai ter que ter uma mobilização muito forte e a gente não sabe isso vai começar a ser trabalhado agora em março eu acabei de mandar uma mensagem para todos para todas as as autoridades tanto principalmente da Anvisa e do Ministério da Saúde pedindo para que eles venham aqui para que eles façam uma visita técnica para que eles conheçam os nossos trabalhos de perto todas as plantas são rastreadas para a gente poder dar essa segurança para eles poderem regulamentar isso de uma forma que contemple esse tipo de atividade a gente não pode ficar mais dependendo de produto importado de produto de farmácia de ficar comprando o IFA lá de fora para poder manipular aqui sendo que a gente tem tanta terra a gente tem tanta mão de obra a gente gera tanto trabalho é tanto conhecimento que o centrão precisa entender isso as pessoas que são contra precisam entender isso e é isso a gente vai começar agora em março uma mobilização a gente está planejando protesto lá em Brasília para ver se a gente consegue ser ouvido e vamos ver nós somos muitos no Brasil inteiro são mais de 180 mil pacientes que depende da gente das associações então eu acho que a gente está fazendo a nossa parte e a gente espera que as autoridades façam a delas para a gente fechar a nossa conversa Margarete eu queria te perguntar você trouxe um pouco da sua história e eu acho que isso já traz um valor simbólico muito importante para o quanto isso é importante para os pacientes quer dizer você saiu de um cenário em que a sua filha tinha centenas ali de convulsões para a casa das dezenas isso é muito importante mas eu queria ouvir o contato que você tem do ativismo canábico quais são as histórias que você ouve nesse sentido a importância que isso teria para a saúde dos pacientes que precisam desse cultivo hoje individual em casa para poder tratar diversos problemas não só transtornos como também outras doenças enfim a gente tem pesquisas comprovando o quanto isso ameniza diversas doenças mas eu queria ouvir da experiência da conversa com outras pessoas e da sua história com o ativismo e de contato com outros pacientes são muitas histórias Gabriela é uma mais emocionante que a outra eu tive a primeira dentro de casa que para quem tem uma criança que tem seis convulsões por dia e você consegue reduzir para uma por semana é incrível assim aí é qualidade de vida a criança fica mais tempo acordada a criança consegue para fisioterapia mas diariamente na PEP eu recebo relatos de pessoas que a pessoa me olha e começa a chorar assim é pai que voltou a falar o nome do filho é a pessoa que já estava quase se suicidando e a cannabis salvou a vida dela porque a pessoa não conseguia viver sem dor e só sabe isso quem está na pele são famílias com crianças com autismo que a criança começa a sorrir começa até a verbalizar cara eu estou toda arrepiada eu começo a falar isso eu fico toda arrepiada é tantos relatos é muito incrível assim é um caminho sem volta que não tem mais como negar a gente só precisa que o Estado reconheça todos os tipos de trabalho e que deixe a gente continuar fazendo o bem para essas pessoas todas exatamente Margarete eu quero te agradecer muito por essa conversa por essa conscientização espero que a gente consiga chegar e mais pessoas inclusive quem precisa chegar é a Margarete Brito é fundadora e diretora executiva da APEP APEP que é o apoio a pesquisa e pacientes de cannabis medicinal muito obrigada foi um prazer te receber aqui no ICL no Em Detalhes seja sempre muito bem-vinda querida parabéns pelo trabalho eu que agradeço um prazer enorme sempre que precisarem eu estou aqui beijo para todo mundo um beijo até a próxima o videocast em detalhes fica por aqui o próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã ao vivo no YouTube por onde você acompanha toda a nossa programação a gente também fica disponível nas plataformas de áudio para quem agora está no YouTube você fica com o rolê ICL aliás perdão antes disso tem o videocast mercado investimentos na sequência tem rolê ICL a nossa programação é muito vasta às 6h da noite aí a gente tem ICL Notícias segunda edição muito obrigada você que me acompanhou até aqui amanhã tem mais tchau tchau os verdadeiros heróis e heroínas da nossa história são pessoas comuns como eu e você Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em Fortaleza no Ceará em 1945 é farmacêutica bioquímica com mestrado pela Universidade de São Paulo e mãe de três meninas mas foi a jornada dela de quase 20 anos em busca de justiça contra seu agressor que a transformou num símbolo contra a violência doméstica no dia 10 de março um domingo às 8h da noite você é o nosso convidado especial para assistir a um relato poderoso vamos exibir uma entrevista exclusiva com Maria da Penha para ouvir dela a sua história de luta vai ser um encontro fundamental para a gente entender a realidade da violência contra a mulher no Brasil para não perder de jeito nenhum essa aula aberta online inédita e sem replay clique agora no link desse vídeo convide também seus amigos e suas amigas ninguém pode perder esse debate a gente se vê por lá a gente se vê por lá Obrigado.